E olha só, você já pensou na morte de 256 mil pessoas em um ano, tudo por causas relacionadas ao uso de cigarros? Em 2015 aconteceu isso aqui no Brasil e a situação continua. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é amanhã, mas algumas atividades já tiveram início hoje. Cerca de 20% dos trabalhadores no ramo da construção civil são fumantes. O levantamento foi realizado pelo Serviço Social da Indústria da Construção, o Seconci Goiás. Hoje de manhã foi feita uma ação na sede do Seconci para conscientizar os trabalhadores sobre os malefícios do uso de tabaco. Quando a gente começou o projeto a gente convidava todos que fumavam. E a gente viu que o índice de pessoas que não paravam de fumar era grande. Então a gente mudou o convite. Aquele que tem o desejo de parar de fumar vem para o projeto e isso melhorou o índice, sabe? Então, quando a médica percebe que é necessário prescrever alguma medicação para reduzir a ansiedade, ela prescreve. Por ano no Brasil, o tabagismo gera prejuízo de 56,9 bilhões de reais. 17,5 bilhões são gastos com custos indiretos ligados à perda de produtividade causada por incapacitação ou morte prematura de trabalhadores. Em 2015, aproximadamente 256 mil pessoas morreram por causas relacionadas ao consumo do tabaco. O uso prolongado de cigarro é responsável pelo aparecimento de diversas doenças. 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo cigarro. O risco de quem fuma de ter um infarto é cinco vezes maior do que de quem não fuma. E de ter o derrame também, que é o acidente vascular cerebral. A chance da mulher que toma o anticoncepcional, por exemplo, de ter um infarto, fumando, é de dez vezes maior do que quem não fuma. Largar o vício não é fácil, mas os benefícios para quem deixa de fumar são vários. Além de proteger a família, que também sofre os efeitos como fumantes passivos. Em duas semanas, a pessoa já percebe uma melhora da capacidade respiratória, de exercitar, o olfato melhora em três dias, o paladar. Em torno de cinco anos, a pessoa já tem um risco igual à população geral de ter infarto, derrame. Então, abandonar o tabagismo, os benefícios são imediatos e a longo prazo.